Música Deficiente físico que teve carrubado consegue nova isenção de P.I. antes do prazo legal. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que garantiu a ele o direito de comprar automóvel com isenção do imposto sobre produtos industrializados menos de dois anos depois de ter adquirido o veículo com benefício. César K. enxerga com apenas 5% da visão. O problema começou há mais de 20 anos por causa de uma doença que provoca o deslocamento da retina. Mesmo sem dirigir, decidiu comprar um carro zero e entrou com pedido para não pagar o I.P.I., imposto sobre produtos industrializados a que tem direito. A gente está, em função da deficiência, vive em desvantagem. Então, foi a primeira vez, inclusive, que eu usei esse benefício de poder comprar o carro com desconto do I.P.I. e CMS. César conta que entrou com pedido em outubro do ano passado. Ainda não foi aprovado e reclama da burocracia. Fizeram a exigência de que trocasse a assinatura de um dos médicos que assinavam o laudo porque não era oftalmologista. Isso, inclusive, me surpreendeu porque, quando eu dei entrada na documentação, eu segui a risca o que previa a legislação. A isenção do imposto para a compra de veículos por pessoas com algum tipo de deficiência é garantida por lei desde 1995. Mas o advogado explica que existem regras para ter acesso ao benefício. A intenção da lei aí é bastante clara, né? O que ela quer também é evitar o abuso. Quando ela coloca esse intervalo de dois anos entre cada uma das compras, o que ela quer evitar é que a pessoa, eventualmente, ela encontre uma brecha agredindo a intenção real da lei, né? Que não é tornar isso uma brecha para um comércio qualquer. E sim beneficiar aquelas pessoas que efetivamente precisam comprar um carro por um preço melhor, uma vez que terão gastos extras com a adaptação daquele veículo. Em Porto Alegre, um consumidor que é deficiente físico conseguiu na Justiça o direito de comprar um segundo carro livre do imposto antes mesmo de completar dois anos. O motivo é que o primeiro foi roubado. A Delegacia da Receita Federal havia negado o pedido, mas a Justiça de primeira instância não viu motivo para não atender a solicitação. A Fazenda Nacional recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mesmo assim, não conseguiu mudar a decisão. No STJ, argumentou que quando se trata de isenção de imposto para a compra de veículos, tem que haver uma interpretação literária nas normas tributárias. Ao julgar o processo, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que no caso específico, houve motivo claro para o requerimento do consumidor, já que o meio que ele tinha para se locomover, que era o carro, havia sido roubado.